Bom dia, bom dia a todos que nos prestigiam com a presença aqui nessa reunião da CCJ. Bom dia, deputado Eulano, deputado Fábio, deputado Robério. Bom dia a você que nos assiste. Sob a proteção de Deus, nós iniciamos os nossos trabalhos às 10 horas e 7 minutos do dia 12 de setembro de 2023. Está aberta a décima reunião ordinária da primeira sessão legislativa da nona legislatura da Comissão de Constituição e Justiça. E eu registro a presença do deputado Robério Negreiros, do deputado Fábio Félix, do deputado Iolando. Indago aos senhores se alguém tem algum comunicado a fazer. Não havendo comunicados, nós passamos aos expedientes. O primeiro expediente é a leitura e aprovação da ata da nona reunião ordinária, que foi realizada em 29 de agosto de 2023. A ata foi disponibilizada aos senhores pelo SEI, de modo que eu indago se nós podemos dar como lida e aprovada. Não havendo objeção, eu declaro lida e aprovada a ata da nona reunião ordinária, realizada em 29 de agosto de 2023. Passamos para as matérias que serão discutidas e votadas. E, na medida em que eu sou relator dos itens 1 a 3 da pauta, todas as proposições do Poder Executivo, eu passo a presidência ao deputado Iolando. Eu sou relator, deputado. Então, os itens 1, 2 e 3, como eu relato, Vossa Excelência, preside, por favor, na ausência do deputado Chico, que é nosso vice. Ok. A sua presidência coloca em discurso... Projeto de lei PL 451 de 2023, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a cooperação, implementação e execução de ações entre a administração pública distrital e os serviços sociais e autônomos, na forma que especifica. O relator, deputado Tiago Mozone, e que eu já passo a palavra para fazer a relatoria. Presidente, eu agradeço o projeto de lei de Autoria do Poder Executivo e tem como objetivo fortalecer as ações de cooperação institucional entre os órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal e os serviços sociais autônomos, na busca por uma prestação de serviços públicos de excelência, especialmente nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação, saúde e segurança no trabalho, assistência técnica aos setores produtivos, empreendedorismo, cultura e esporte, dentre outras atividades finalísticas dos serviços sociais autônomos cooperantes. A justificação da proposição destaca a necessidade da promoção de ações e programas de interesse público voltados ao bem-estar da população do Distrito Federal, benefícios significativos à sociedade, com ampliação do alcance e a qualidade dos serviços oferecidos. E nós vamos nessa linha, nesse projeto. O projeto já foi examinado pela CAS, pela SEDEST-MAT, e agora vem a essa Comissão de Constituição e Justiça para ter a sua admissibilidade analisada. Ao analisar a proposição, nós não encontramos nenhum vício quanto à constitucionalidade, legalidade, regimentalidade ou mesmo quanto à juridicidade. De modo que eu peço vênia para não ler o parecer, que está disponível a todos os senhores, e para ir para a parte final do voto, que é pela admissibilidade do projeto de lei nº 451 de 2023. A vontade, presidente. Ok. Tem discussão o parecer? Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Como vota o deputado, Roberto Negreiras? Com o relator. Como vota o deputado, Fábio Félix? Com o relator. Eu também voto com o relator. O voto do relator já é conhecido. Com quatro votos favoráveis e uma ausência, o PL 451 de 2023, do Poder Executivo, está aprovado. Projeto de lei 453 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 6.138, de 26 de abril de 2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, COI, que a relatoria é do deputado Tiago Mazzoni. E eu já passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Tive a intenção de ir direto ao voto, fique à vontade também, deputado. Obrigado, presidente. Esse aqui é um projeto interessante, porque é o governo colocando limite nele mesmo. Isso é bom para a nossa população, bom para os empreendedores do Distrito Federal. O projeto altera a lei nº 6.138, de 2018, especificamente para estipular prazo de resposta da administração pública às solicitações e requerimentos aos procedimentos de licenciamento de obras e edificações destinadas ao atendimento de programas habitacionais de interesse social, bem como estabelecer que o cumprimento de prazos e exigências relativas a tais programas serão objeto de regulamentação específica por ato do Poder Executivo. A justificação é que, após acurado estudo, notou-se a premente necessidade de alteração da mencionada norma, visando fomentar a política habitacional de interesse social por meio de aprimoramento dos procedimentos de licenciamento e incentivando a participação da iniciativa privada, ressaltando que a alteração do oravante proposta guarda harmonia com o plano de governo do Distrito Federal de 2023 a 2026, ao tratar da desburocratização e simplificação de aprovação de projetos. O parecer, presidente, é de igual modo pela admissibilidade na medida em que não há qualquer óbice de natureza constitucional, legal, regimental ou de juridicidade. Eu profiro o parecer e parabenizo o governo por esse esforço de desburocratização e simplificação. O Distrito Federal precisa disso. É o parecer, presidente? Sim. Obrigado. E a emenda... Perdão. Há uma emenda, deputado Iolando. Então, feitas essas considerações, a emenda é somente de redação. O parecer é pela admissibilidade com a emenda de redação anexa. Obrigado. Ok, deputado Tiago Mazzoni. Obrigado pela relatoria. Como voto, deputado... É, o parecer está em discussão. Uma vez que eu queira discutir, em processo de votação, como voto, deputado Roberto Negreiros. Acompanho integralmente o relator. Como voto, deputado Fábio Félix. Com o relator. Eu também voto com o relator. O voto do relator, deputado Tiago Mazzoni, é conhecido por todos, com quatro votos favoráveis e uma ausência. O PL 453-2003, de Autoridade do Poder Executivo, está aprovado... Está aprovado por essa comissão. Item 3. PL 408-2003, de Autoridade do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso para ocupação de áreas públicas contínguas aos lotes destinados ao uso residencial localizado nas regiões administrativas do Lago Sul, do Lago Norte e das outras providências. A relatoria é do deputado Tiago Mazzoni, que está à vontade a poder fazer o parecer, se quiser, ir direto ao voto. Obrigado, presidente. Eu vou tomar um pouco agora do tempo de vocês, vou ler o relatório e o parecer. O projeto de lei em epígrafe mencionado pelo deputado Iolando, que é o 408-2023, versa sobre a concessão de direito real de uso para ocupação de áreas públicas contínguas aos lotes destinados ao uso residencial localizados nas regiões administrativas do Lago Sul e do Lago Norte. São os chamados becos. Deputado Iolando, deputado Robério, deputado Fábio. Em apertada síntese, a proposição autoriza a concessão de direito real de uso onerosa para a ocupação de áreas públicas contíguas aos lotes destinados ao uso residencial, classificadas como UOSRE1, Unidade de Uso e Ocupação do Solo Residencial Exclusivo, na categoria Unifamiliar, pela LUOS, que é a nossa Lei de Uso e Ocupação do Solo, aprovada pela Lei Complementar nº 948, de 2019. Além disso, estabelece algumas diretrizes aplicáveis à celebração de contrato de concessão de direito real de uso onerosa, dentre elas, a garantia da conexão e da livre circulação de pedestres no espaço público, do acesso a logradouros e equipamentos de uso comunitário, a áreas comerciais, institucionais e a mobiliários. Asegura ainda a não intervenção no acesso às redes de infraestrutura e demais equipamentos existentes ou projetados, a não sobreposição sobre áreas de preservação ambiental, perdão, áreas de preservação permanente, APPs, e a assunção do ONU pela recuperação de possíveis danos aos ocupantes. O que se quer dizer é que o governo vai passar a cobrar por uma relação que, de maneira informal, já existe, o governo vai começar a receber dinheiro pela utilização desses lotes e vai ser mantida a possibilidade de passagem, e tudo isso que eu li aqui à população que precisa fazer uso dessas regiões ou dessas localidades. A proposição trata também de aspectos relativos ao TO do futuro contrato, como a especificação das dimensões da área pública ocupada e suas respectivas coordenadas, além da obrigatoriedade do registro no ofício de imóveis. Por fim, o projeto estabelece a metodologia de cálculo do preço público anual e estabelece um valor mínimo e máximo a ser cobrado do permissionário a título de compensação, admitindo que a área pública seja cercada nos termos dispostos no Código de Obras e Edificações e na LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Nosso Solo. Foram anexados à proposição o estudo, abro aspas, passagem de pedestres e redes de infraestrutura nos lagos sul e norte, fecho aspas, e há, abro aspas, memória técnica do estudo das passagens das regiões administrativas do Lago Sul e Lago Norte, além de 19 documentos complementares, que eu peço escusas a vocês para não ler todos os documentos que foram apresentados. Na exposição de motivos, o senhor secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação ressalta que os becos foram projetados para permitir a livre circulação de pedestres, além da instalação de redes de infraestrutura, mas que, ao longo dos anos, muitos deles não se consolidaram como locais de circulação efetiva, e os acessos jamais foram urbanizados. Não existe pavimentação e nem iluminação. Informa ainda que muitas áreas foram ocupadas e que a principal argumentação dos moradores para cercarem e incorporarem as áreas é garantir a própria segurança e evitar a presença de terrenos baldios nas proximidades das moradias. O documento assevera que os estudos identificaram as passagens que devem permanecer desobstruídas e aquelas passagens de pedestres e manutenção de rede que se destacam como promotores de conectividade e incentivos à mobilidade ativa no Lago Norte e Lago Sul, apontando que o objetivo da proposição é assegurar o direito de ir e vir, a mobilidade ativa e, ao mesmo tempo, formalizar situações fáticas que se enquadrem nas hipóteses previstas nos estudos técnicos, mediante a concessão onerosa prevista na lei. A proposição foi distribuída para análise de mérito às comissões de assuntos fundiários, CAF, e de desenvolvimento econômico sustentável, ciência, tecnologia, meio ambiente e turismo, a SEDESH-MAT, para análise de mérito. E agora chega a essa comissão de Constituição e Justiça para análise de admissibilidade, análise que já foi feita também no âmbito da COF. No âmbito da CAF, foram apresentadas quatro emendas. Esse é o relatório. Eu passo aos aspectos formais da questão. Bom, nos termos do artigo 63.1 do Regimento Interno dessa Casa, a CCJ cumpre analisar as proposições em geral quanto à admissibilidade, considerados os aspectos constitucional, legal, redacional, regimental e de técnica legislativa. A proposição em tela trata da concessão de direito real de uso de bens públicos do Distrito Federal. Dessa forma, sob o ponto de vista formal, a matéria está inserida no rol de disciplinas sujeitas à competência legislativa concorrente, nos termos do artigo 24.6 da Constituição Federal, que confere à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, competência para legislarem sobre matérias que versem sobre direito urbanístico. A matéria se insere também como competência do Distrito Federal por força do artigo 32, parágrafo 1º, combinado com o artigo 31 da Constituição Federal, que inclui, no âmbito de competência dos municípios, abro aspas, tratar assuntos de interesse local, fecho aspas, entre os quais se insere o uso de bens públicos por terceiros. No que se refere à iniciativa, destacamos que o tema consta no rol de matérias de iniciativa privativa do governador, em razão da aplicação do artigo 52 da Lei Orgânica, que assegura àquela autoridade a administração dos bens do Distrito Federal, e do artigo 71, parágrafo 1º, inciso 7, da mesma Lei Orgânica, que assegura ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quando se tratar de leis que disponham sobre afetação, desafetação, alienação, aforamento, comodato e cessão de bens imóveis do Distrito Federal. Sobre a via legislativa adequada para tratar a temática, o artigo 71, nos incisos 8 a 11, da Lei Orgânica do Distrito Federal, assenta taxativamente a necessidade de lei complementar apenas para dispor acerca do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e dos Planos de Desenvolvimento Local, nada mencionando a respeito da concessão de direito real de uso de bens públicos por terceiros. Assim, embora se enquadre na seara do direito urbanístico e se submeta às normas gerais previstas nos diplomas normativos supramencionados, a concessão de direito real de uso não está condicionada à edição de lei complementar específica para sua efetivação. À guisa exemplificativa, a Lei Distrital 5803, de 2017, que institui a política de regularização de terras públicas rurais, prevê pela via ordinária a possibilidade de concessão de direito real de uso, CDRU, conforme a inteligência do artigo 5º desse normativo legal. Superada a controvérsia referente à via legislativa adequada, é necessário discorrer sobre a necessidade ou não de audiência pública prévia para a oitiva da população interessada. Sobre essa questão, o parágrafo único do artigo 321 da Lei Orgânica do Distrito Federal é expresso ao afirmar que a garantia de participação popular se resume a as, abro aspas, fases de elaboração, aprovação, implementação, avaliação e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos Planos de Desenvolvimento Local. De igual modo, a Lei nº 5.081, de 2013, que disciplina os procedimentos para a realização de audiências públicas relativas à apreciação de matérias urbanísticas e ambientais no Distrito Federal, não inclui no rol de hipóteses de audiências as leis que tratam sobre a concessão de direito real de uso de bem público. Dessa forma, eventual argumentação de que a proposição é inadmissível por não ter cumprido os requisitos legais de consulta prévia à população interessada não está amparada no ordenamento jurídico em vigor. Por fim, para concluir a análise sobre as questões formais da proposição, destacamos que o artigo 219 da Lei Complementar, 803 de 2009, não prevê a concessão de direito real de uso de bem público entre as hipóteses em que a manifestação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal com plan é obrigatória, motivo pelo qual a proposição em tela prescinde para ser deliberada nesta Casa de manifestação do referido órgão. Essas são as questões formais relativas à proposição. eu passo as questões materiais e, no que diz respeito às questões materiais, eu saliento apenas que não há óbice de ordem constitucional, legal, regimental, de juridicidade, mas que foram apresentadas quatro emendas na Comissão de Assuntos Fundiários, todas elas, salvo o melhor juízo, o deputado Robério, de autoria de vossa excelência. A emenda aditiva nº 1 trata da consolidação da definição das áreas intersticiais entre os lotes do mesmo conjunto e a ocupação das áreas contíguas aos dois lotes finais de cada conjunto das QIs e QLs. A emenda modificativa nº 2 adequa à redação do artigo 2º do PL para esclarecer as vedações e condicionantes referentes à CDRU proposta e transferir das administrações regionais para a SEDU à atribuição de estudo de viabilidade das concessões. A emenda modificativa nº 3 altera o artigo 6º, inciso 1, da proposição, que não apresentava a definição a respeito da possibilidade de prorrogação das concessões. E, por fim, a emenda aditiva nº 4 destina os recursos advindos das concessões ao FUNDIS, Fundo Distrital de Interesse Social. Todas as emendas aperfeiçoam a redação, no nosso entendimento, sem qualquer acréscimo de conteúdo que importe a inadmissibilidade. Contudo, no que se refere à técnica legislativa, a emenda 1, com todas as vênias, deputado Robério, se equivoca ao determinar no inciso 2 do parágrafo 1º proposto no artigo 1º que as áreas consideradas para a CDRU deverão estar ocupadas até a data da aprovação dessa lei. A aprovação não é o termo adequado, uma vez que, após a aprovação, podem ocorrer diversos eventos que retardam a sua publicação e efetiva vigência da legislação proposta. Por esse motivo, estamos apresentando subemenda de redação para que o termo de referência seja a data da publicação da lei. De igual modo, na emenda 2, entendemos que a expressão procedimentos para cumprimento das vedações constantes poderá gerar confusão na aplicação da lei. Assim, propomos por meio de subemenda a alteração da redação para cumprimento das obrigações constantes e não vedações. Por todo o exposto, e agradecendo a vossas excelências a paciência, no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, manifestamos voto pela admissibilidade do Projeto de Lei nº 408, de 2023, das emendas aditivas 1 e 4 e das emendas modificativas 2 e 3, todas apresentadas na CAF, com a apresentação das subemendas de redação que eu anexei ao parecer. Este é, presidente, o parecer. Muito obrigado, deputado Tiago Mazzoni. Coloquem em discussão o parecer do deputado Tiago Mazzoni. Para discutir. Para discutir, deputado Roberto Negreiro. Eu gostaria que o relator colocasse o texto que era original e o que a subemenda modificou sobre essa questão do prazo. Eu só mudei a palavra aprovação da lei pela publicação. Só isso. Quando ela for publicada no diário, está ok. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado. Muito obrigado, presidente. Eu acho que toda vez que a gente faz uma discussão de modificação de uso de áreas aqui no Distrito Federal, a gente percebe que o governo faz uma certa manobra para que isso não seja debatido nos documentos adequados. Então, a gente vê uma série de matérias, desde o prazo que eu estou aqui, em 2019, onde a gente não cumpre a rigor a discussão da LUOS e do PDOT e suas revisões, e, na verdade, acaba fazendo uma série de puxadinhos e manobras legais para que as modificações atendam a uma ou outra comunidade sem garantir o devido processo que a lei orgânica do Distrito Federal prevê para os casos em discussão. Então, a gente sabe que, para a mudança e revisão do PDOT, LUOS ou outros documentos formais, territoriais, a gente tem uma série de procedimentos que devem ser adotados. O primeiro deles é consulta constante à população. Agora, por exemplo, a gente está vivendo todo o processo de participação popular e social em torno do PDOT, alguns chamam de PDOT, aqui no Distrito Federal, que é tocado, organizado pela SEDU. Então, esse processo de participação social começou esse ano, ele vai acontecer ao longo de todo o ano que vem, e o projeto só chega à Câmara Legislativa, a previsão da SEDU é novembro do ano que vem. Então, esse é o jeito certo de você fazer modificações em relação a esses textos da lei. E acho que o que estamos aprovando aqui é mais um puxadinho. É parecido com o que vai ser feito a partir da aprovação dessa lei. São puxadinhos nos becos do Lago Sul e do Lago Norte. É basicamente um projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, para regularizar as ocupações dos chamados becos do Lago Sul e do Lago Norte. Esses becos hoje consistem em passagens de pedestre e servidões para redes de infraestrutura urbana localizadas entre os lotes finais de QIs, QEres, do Lago Sul e Lago Norte. Então, estamos falando dos becos. O projeto apresentado pelo governo, do nosso ponto de vista, apesar da explicação, acho que do esforço do relator, e por isso divide o argumento dele, ele deveria vir através de lei complementar e não de lei ordinária. Inclusive, o início da sua formulação saiu da SEDU como lei complementar, porque acho que é o que está previsto hoje da nossa análise na lei orgânica do Distrito Federal, porque se trata ainda de matéria de uso do solo. Então, a forma correta seria a lei complementar. Inclusive, existem outras experiências específicas que foram enviadas pelo Poder Executivo como lei complementar à Câmara Legislativa do Distrito Federal, tratando de concessão do uso do solo. Então, acho que existe um problema constitucional, um problema formal apresentado pelo governo aqui. Acho que outra questão que o relator explicou um pouco, mas não detalhou no seu voto, é a questão de implementação de rotas acessíveis e um programa, um projeto de mobilidade ativa. A gente sabe que a maior parte das pessoas que moram no Lago Sul e no Lago Norte têm carro, então usam o transporte individual. Mas e os trabalhadores e trabalhadoras que fazem um esforço enorme para sair da parada de ônibus, que é lá longe, saem de territórios muito distantes, passam três, quatro horas no ônibus, chegam no Lago Sul, numa parada de ônibus, que é na Via Expressa, e andam mais 40, 50 minutos para chegar em uma casa. E o projeto, do meu ponto de vista, não prevê e não tem clareza nessas rotas acessíveis e um programa de mobilidade ativa. Acho que ainda é uma carta de diretrizes e não há a previsão expressa. Até porque, se você vai tampar os becos, a gente sabe como é isso aqui no DF, a política do fato consumado. Um dia você diz, mas não pode impedir completamente a passagem, no outro dia está cercado. Até porque, se não me engano, o projeto até prevê algum tipo, permite o cercamento das áreas concedidas. Então, isso pode, inclusive, acarretar no fim de uma série de áreas acessíveis para a mobilidade ativa e para a mobilidade dos pedestres. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. Não é porque é uma terra de ricos, aqui do Distrito Federal, que é uma terra sem lei. Porque é importante dizer que tem muita gente que precisa andar a pé no Lago Sul e no Lago Norte, especialmente aqueles que trabalham para garantir a boa vida de quem mora. Então, é importante a gente também trazer essas reflexões para a discussão. E eu digo isso nem porque sou completamente contra o projeto. Podem haver uma série de áreas que podem ser cercadas, que, eventualmente, podem ser concedidas com o devido pagamento. Acho que a cobrança ainda do IPTU, baseada no IPTU, eu sei que é o documento possível para se efetuar a cobrança. É uma cobrança muito aquém daquela que pode ser feita daquelas áreas, porque estamos falando de pessoas com altíssimo poder executivo, com capacidade de pagar e gerar renda. Então, deveríamos estabelecer aqui uma forma de pagamento diferente para o uso dessas áreas, porque deveria ser calculada, inclusive, com base no valor do metro quadrado, que é vendido hoje. Vamos lá no W Imóveis e colocar uma nova taxa nesse projeto de lei para poder cobrar essas áreas, porque a gente sabe que esse povo pode pagar e pode pagar muito bem para o uso dessas áreas que vão usar, que são áreas e não são áreas qualquer aqui no Distrito Federal. Então, eu penso que esse projeto é precipitado, ele não passa pela discussão pública necessária, pela participação popular necessária, ele, através de uma manobra, porque ele vem de forma isolada, não respeitando, inclusive, do meu ponto de vista, o formato legal, que seria um projeto de lei complementar, ele vem para essa casa sem uma discussão pública mais geral. Porque nós temos que ouvir os moradores e moradoras, é certo isso, porque se trata de um projeto de interesse dos moradores e moradoras, mas eu queria ouvir também os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nessas áreas, as dificuldades que eles têm, porque a gente recebe muita, muita reclamação das longas rotas para chegar no trabalho, da dificuldade de acesso interno a essas áreas do Lago Sul e do Lago Norte. Então, para concluir, a gente está falando de uma matéria muito séria, de uma matéria que toca a vida de muita gente e também de uma questão territorial que tem impacto. Hoje nós aprovamos esse projeto de lei, amanhã vai começar a chegar um monte de projeto de lei fatiado em relação ao PDOT e à LUOS, nem como projeto de lei complementar, mas como projeto de lei, porque nós estamos abrindo um precedente que eu acho que é ruim de aprovação nessa casa. Então, eu divirjo, ouvi atentamente os argumentos do relator, ouvi agora o relatório completo, que eu acho que foi importante, inclusive, deputado, a leitura desse relatório completo hoje, mas eu gostaria de apresentar, inclusive, a minha divergência em relação àquilo que foi apresentado. Muito obrigado. Para discutir, presidente, deputado Ambeiro, Eu peço vênia ao deputado Fábio Félix, nos pontos que ele elencou aqui, eu posso falar com certa proficiência, porque eu participei das reuniões enquanto líder do governo, tanto é que todas as emendas que foram feitas foram construídas, obviamente, quando a gente mexe com a questão de ordenamento, a gente tem que ouvir a secretaria com os técnicos, o próprio secretário Marcelo, a secretária de junta Janaína, dentre outros. e alguns representantes também do Lago Sul. O que ficou claro não é algo precipitado, porque está judicializado. O governo tem que buscar uma solução para isso e está tentando buscar também na construção do projeto a questão das áreas verdes, aonde não deu certo essa retirada no governo Hollenberg. É só, basta pegar um barco, uma canoa e andar para ver o que aconteceu em algumas áreas. as que foram consolidadas, como a da QL12, do Lago Sul, por exemplo, que é algo muito bonito, muito prático, como outros também, se você colocar o DEC Sul, DEC Norte, isso aí não se mexe. Mas essas áreas degradadas é uma forma de se buscar uma legislação, se construir junto ao Ministério Público, depois, e ao Judiciário, para que se haja uma forma de solução. sobre os becos abertos e que mexem com a mobilidade, é óbvio que não... Tudo de viabilidade do que está fechado e do que está aberto, a gente tomou o cuidado também de tirar da administração que não tem um corpo técnico adequado em relação à quantitativa de pessoal, à especificidade de algumas matérias de engenharia, de arquitetura urbanística. Então, a gente está passando para a SEDU e vai ser feito o estudo prévio e a viabilidade para aí sim se sair essa autorização. A área vai continuar uma área verde, uma área pública, não é uma área que vai se passar para o domínio dessas pessoas, mas então não é algo, não é um cheque em branco que a gente está fazendo. E o que eu mais questionei foi essa questão da audiência pública. Por que não a audiência pública? Porque ficou muito claro que não se trata de matéria específica de luosa, o próprio relator deixou claro isso, nem de PDOT e muito menos de PP-CUB. Então, não se trata. Por isso também que a lei não é complementar nesse sentido. Então, não é, não se trata de matéria específica. E basta ler na lei orgânica que tem lá as matérias específicas que se tratam em relação a isso. Então, o governo não está fazendo nenhum tipo de manobra, não está fazendo nada fora de uma legislação, até mesmo porque qualquer legislação nesse sentido que envolva esses temas, o Ministério Público tem uma atuação muito forte e a própria justiça tem uma atuação muito forte e a própria falta de sensibilidade do ex-governador do Hollenberg. Foi justamente isso. Você tinha uma decisão judicial, como tem a dos becos, e não teve o diálogo. O diálogo em relação... Espera aí, o governo vai cuidar de tudo? Óbvio que não. O governo vai cuidar de algumas partes. A democratização do lago é válida? Ela é muito válida. É óbvio. É igual você, quando você fala que vai fechar uma praia que não pode, porque a praia é pública. Então, o que eu digo em relação a isso é uma forma de se buscar e o pagamento. Por que é uma taxa? Não é imposto. Não pode ser imposto nesse caso. Só que a gente fez uma amarra de um paradigma que essa taxa... Existem terrenos, por exemplo, essas famosas pontas de picolé, que elas são tão grandes que colocou a amarra que pode ser até um IPTU a mais. Então, se a casa paga essas pontas de picolé, vamos dizer que é 15 mil, 12 mil reais, seria o dobro disso que viria para o fundiz, que é, inclusive, que é o fundo que é vinculado à CODAB para a questão de habitação popular. Certo? Então, a gente construiu de todas essas maneiras e que fique muito claro, porque se fosse algo que tivesse na lei orgânica se tratando de matéria de LUOS, PDOT e PP-CUB, sem audiência, isso aqui cairia por terra automaticamente. Então, eu tomei o cuidado de consultar, inclusive, o ex-secretário Matheus que tem um conhecimento muito profundo na matéria e participou dessa construção na gestão dele. Hoje, entrou no lugar dele um técnico da casa também, que é o Marcelo Vaz, supercompetente. Então, ficou muito claro isso, porque eu recebi, eu como morador do Lago Sul, eu recebi também críticas em relação a, entre aspas, essa falta de transparência que em relação à audiência, que não se concorda em relação a isso, porque foi colocado, inclusive, para a população a forma do que é. Então, não é um cheque em branco, está muito claro ali o que está fechado e o que está aberto. Esse estudo de viabilidade e uma das coisas que eu também vou acompanhar enquanto morador, onde eu moro, se fechar alguns becos, as pessoas que trabalham na minha casa, elas vão andar horrores, não tem condição nenhuma. Então, se você pegar principalmente as áreas lindeiras, a 001, a 001, aquela DF001, a principal, onde tem a maioria das paradas de ônibus. Então, quero dizer que é um projeto interessante, é um projeto que o governo está fazendo para tentar resolver uma situação que está judicializada como o próprio governador Hollenberg fez, só que não buscou diálogo. E esse diálogo, o governo se iniciou, inclusive, com o Maroja, com o juiz da vara do meio ambiente, da forma que foi colocada e a construção de mudança foi do que ouviu em relação, porque senão não adiantava nada você fazer algo e depois o juiz chegar e falar que não serve, porque ele mesmo entende, você pega ali, tem beco ali que você pega nas QLs, que ele pega e passa no meio de uma casa, por exemplo, e não vai para lugar nenhum, ir para canto nenhum. Certo? Agora, tem becos que têm a questão da mobilidade. Então, que fique claro, os fechados e os abertos, está claro no texto que vai ter que ter o estudo prévio e a viabilidade prévia para aí sim se buscar. Quanto à questão do preço público, é o preço que nós temos do preço público. Agora, se quiserem criar uma situação dessa, porque dependendo do preço, o morador não vai querer pagar uma coisa mais absurda, sendo que ele também tem que ter, recuperar a área, porque o que aconteceu nas áreas que antes, principalmente essas pontas de picolé, que foi também inserida no texto, para o quê? Para que haja a recuperação e, repito, onde tem ciclovia, não existe ponta de picolé, não existe estudo, não existe viabilidade, porque não vai ser liberado. Agora, aquelas pontas de picolé que não tem nada de um lado, nada de outro, não tem mobilidade, não tem nada, essa é a preocupação que nós construímos no contexto com bastante cuidado, está certo? Mas respeito à divergência, eu acho que a divergência também constrói debate, melhorias, e isso é muito importante. Para discutir, presidente? Pode ter um deputado. Só respeitando a divergência do deputado Fábio, não preciso dizer que discordo, que está no parecer, só ressaltar também, deputado Roberto, deputado Eolando, a atuação do ex-secretário Matheus Oliveira, que é um cara que mesmo depois de ter saído da secretaria, ele continua atento às questões atinentes ao Distrito Federal, às questões vinculadas à nossa urbanização, habitação, é um cara espetacular que eu tive o prazer de conhecer antes, mesmo de tomar posse, e que muitas vezes, por esse espírito público que tem, continua a entregar bons serviços ao Distrito Federal. Eu queria só fazer essa menção a ele, essa ressalva. Obrigado, presidente. Deputado Fábio Félix. Obrigado, presidente. Não, acho que é importante ouvir todo mundo sobre essa matéria. Eu, assim, do meu ponto de vista, não estava na Câmara Legislativa quando isso aconteceu, mas, para mim, foi uma das marcas talvez mais importantes e aquelas que é o saldo do governo Rodrigo Hollenberg, foi a abertura do Lago Paranoá. O Lago Paranoá se tornou um grande lago privado, onde só quem tem acesso são os clubes, os moradores, os ricaços do Lago Sul e do Lago Norte que moram na beira do lago. Então, a população de Brasilândia, deputado Yolanto, dificilmente vai ter acesso ao Lago Paranoá. A população da Ceilândia, a população do Paranoá tem pouco acesso, ainda tem um pouquinho mais de acesso, a população de Planaltina, de São Sebastião, não tem acesso porque virou um lago privado. Então, a iniciativa dele foi fundamental e nunca seria uma iniciativa fácil, porque a gente sabe o poder político dos setores que estão morando nesses lugares, para fazer a coisa acontecer, para fazer o cercamento acontecer. Então, o que nós estamos fazendo aqui é muito sério. E, com a fala do deputado Roberto, ainda me liga um alerta de que quem vai avaliar essas diretrizes depois não é a Câmara Legislativa. Quem vai avaliar essas diretrizes depois é o próprio governo sob um lobby e sob uma capacidade política de um setor econômico muito forte dessa cidade. Então, eu acho que isso pode significar, a médio prazo, o que já é praticamente um lugar privatizado, a reprivatização completa do Lago Paranuá. Então, isso é muito preocupante. Essa matéria é grave. A população que está assistindo a gente precisa ter atenção a essa matéria que nós estamos apresentando. E eu divirjo frontalmente do argumento de que essa matéria não deveria vir através de lei complementar. Deputado. E também, só para concluir, e que ela não deveria vir através dos documentos corretos como a Luoz e o PDOT, com uma ampla discussão com a sociedade. Eu acho que esse debate, porque ele abre um precedente, não quer dizer que agora, que amanhã, vai ter o fechamento e o cercamento do Lago Paranuá. Mas isso é preocupante, isso vai ter um impacto social. O que nós estamos aprovando aqui vai ter um impacto grave lá na frente. E a questão do preço, porque é uma pechincha você cobrar um IPTU a mais para a pessoa usar uma área gigantesca. Imagina, deputado Eolando, Vossa Excelência, que é de Brasilândia, que representa a população periférica dessa cidade. Nós estamos votando aqui uma pechincha para o povo ocupar áreas que são áreas gigantescas. O padrão de valor é totalmente fora do padrão de valor de mercado e da capacidade de pagamento e de arrecadação de Estado. Então, nós, votando essa matéria na forma como ela está hoje, eu não vejo que nós estamos nos atentando ao interesse público. Deputado, eu vou fazer um convite à Vossa Excelência. Andar na forma lindeira do Lago Paranuá de ponta a ponta. Que aí a Vossa Excelência vai entender que já existe a democratização do Lago em lugares ótimos. Por favor, deputado. Porque você está falando uma coisa sem conhecimento de causa. Mas é que eu estou com a fala, deputado. Aí a Vossa Excelência só pode falar quando o presidente lhe der a fala. Eu acho que faz parte da boa prática legislativa. A gente ouvir, falar, como eu respeitei a fala de Vossa Excelência também, acho que é importante a gente ter esses valores aqui dentro. Então, eu penso que, de fato, eu não conheço o Lago Sul, porque eu não tive a oportunidade de morar no Lago Sul. Minha família nunca teve poder executivo para comprar, poder aquisitivo para comprar uma casa no Lago Sul. Nunca tive a possibilidade de morar numa casa ponta de picolé ou uma casa na beira do lago, porque dificilmente na minha vida acessei o Lago Paranuá, porque ele é muito distante da realidade da maioria da população do Distrito Federal. Então, não tive essa oportunidade, de fato, as áreas contíguas do Lago Sul. E pretendia conhecer mais, queria conhecer mais o Lago Sul, mas não tenho essa possibilidade. Nós, população do Distrito Federal, não temos essa possibilidade de conhecimento do Lago Sul, porque justamente o primeiro passo foi dado no sentido de desafetação dessa área para que pudesse haver a participação, a ida das pessoas para o Lago Sul. Mas, de fato, Vossa Excelência está certa quando o governador Rodrigo Hollenberg não fez a urbanização, não transformou em parque, não fez os investimentos necessários para essa área. Mas isso não quer dizer que nós temos que privatizá-las de novo. Isso quer dizer que nós podemos utilizá-las para fortalecer o acesso público a essas áreas. Então, eu vejo que essa matéria é uma matéria importante. Ouvir atentamente os argumentos de Vossa Excelência, do relator, mas divirjo frontalmente da Comissão de Constituição e Justiça aprovada dessa forma e nessas condições. E, por último, presidente, não se trata da previsão formal de audiência pública ou não. se trata da disposição dessa Casa de fazer discussão política com a sociedade do tema. Nós não estamos falando só porque a lei prevê fazer audiência pública ou não. Acho que esse argumento nos piora, nos prejudica, de que nós não precisamos fazer, então não faremos audiência pública, que, nesse caso, não precisa. Não! Nós temos sempre que fazer, porque o nosso papel legislativo é ouvir a população do Distrito Federal. Então, enfim, trago esses argumentos para pôr aí o que faz isso até aqui. Eu só queria... Não, eu só queria... É rápido. Vou encerrar a discussão após a fala do deputado... A discussão, ela é sempre bem-vinda, mas o que eu falo com todo o respeito que eu tenho à vossa excelência, deputado Fábio, é ter que conhecer para poder falar. Eu não falo conhecer o Lago Sul, você cita aí clubes, é conhecer as áreas lindeiras em relação de como que está o lago e a degradação disso. Quanto à questão da democratização, aqui ninguém é contra a democratização do lago, porque o lago é público. Agora, o que não dá é fazer da forma que foi feita coisa que o governo está fazendo agora de uma maneira inteligente, ouvindo o judiciário, o Ministério Público, os órgãos de controle do governo. Agora, o que fique claro, se você olhar, nós temos o DEC Sul, o DEC Norte, tem aquele outro, que me fugiu o nome, que é onde também fez aquela questão da captação da água ali próximo às MLs, Então, você pega a QL12, próximo a um parque que também foi criado, que é o Parque Asa Delta. Então, nós temos várias áreas. O Lago Norte, praticamente, não vai poder essa lei alcançar, porque a ciclovia, praticamente, eu acho que é de ponta a ponta nas casas lindeiras, como também tem várias casas também no Lago Sul, com relação à questão da ciclovia. Agora, tem um local que a ciclovia não vai chegar nunca, pela questão da disposição do lote em relação àquilo. Então, é muito melhor o governante, dentro de um conceito, cobrar por uma área dessa, que vai continuar sendo pública, se o Estado precisar lá na frente de alguma coisa, pode se fazer essa retomada, mas essa balela ideológica de abertura de lago, essas coisas, como o próprio Hollenberg fez e fez uma ferula, não cola. Em discussão, não é o que eu queria discutir, em processo de votação, como voto o deputado Fábio Félix. Eu voto contra o parecer do relator, presidente, então voto não. Como voto o deputado Rogério do Burro. Eu acompanho integralmente o relator, agradeço também ao trabalho do relator, de todos os técnicos do governo, do deputado Yolando também, e aqui do deputado Fábio Félix também, que sempre de uma maneira muito respeitosa, ele faz o debate e eu acho que o importante na casa é justamente isso. Mas eu tenho a convicção de que esse projeto está correto e vem para poder melhorar e não atrapalhar de forma alguma essa questão da entrância no Lago Paranuá e a liberação do Lago Paranuá que as pessoas utilizam nas áreas que o governo consegue cuidar. Eu também acompanho o relator, o voto do relator também já é conhecido, deputado Tiago Mazzoni, com três votos favoráveis, um contra e uma ausência ao projeto de lei 408-2003, está aprovado, está aprovado, quarto item, passa a presidência ao novo deputado Tiago Mazzoni. Questão de ordem, presidente? Pois não, deputado Mazzoni. já havia dito que eu tenho uma consulta às 11, aí eu gostaria que são dois projetos que eu sou o relator que aí pode fazer ad hoc, são projetos simples, é passar a relatoria para o deputado Fábio ou o deputado Iolando. Está bom? e peço licença para poder sair mais cedo. Tá. Ok. Chamo o item 4 da pauta, o PL 1830 de 2021, de autoria do deputado delegado Fernando Fernandes, item 4, item 4. que reconhece as atividades dos restaurantes comunitários como serviços essenciais para a população do Distrito Federal em situações de calamidade pública de emergência, de epidemia ou de pandemia. A relatoria do deputado Roberto Negreiros, que pediu para se ausentar, eu indago, deputado Fábio, se vossa excelência pode assumir como relator ad hoc, já que já emitiu a sua opinião sobre a proposição. Obrigado. Passo a relatoria à vossa excelência para que profira o seu parecer. Presidente, direto ao voto, de acordo com o artigo 63, inciso 1 do regimento interno dessa casa, a Comissão de Constituição e Justiça incumba examinar a admissibilidade das proposições de geral quanto à constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnica, legislativa e redação. Ao apreciar esses elementos, que não se miscunem no juízo valorativo sobre a proposição, constata-se a inexistência de vícios que inviabilizem a inserção do projeto de lei no ordenamento jurídico. Sob a ótica constitucional, o projeto encontra amparo, pois a definição de serviços essenciais em juízo preliminar pode, por um lado, ser objeto de legislação concorrente entre União e Estados e DF nos termos do artigo 24 da Constituição Federal. Ademais, também pode classificar-se como matéria sujeita à competência legislativa municipal, conforme esculpido no artigo 30, incisos 1 e 2 da Carta Magna, nos quais atribuem aos municípios prerrogativas de legislar sobre interesse municipal, bem como de suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Como ao DF, são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Há duplo respaldo quanto ao exercício dessa iniciativa legislativa, desde que não haja colisão com a legislação federal. Sobre o pisma regimental, tampouco há qualquer vício haja vista a regulação, tramitação da matéria apreciada por comissões competentes para exarar parecer de mérito, conforme a pertinência temática. Por meio do artigo 69, inciso 1, a linha A, o regimento interno da Câmara Legislativa do DF atribui à SESC o papel de analisar e, quando necessário, emitir parecer de mérito sobre a saúde pública, razão pela qual o projeto de lei número 1830, de 2021, lhe foi distribuído. Como exposto, a proposição em análise tramitou regularmente por essa comissão, que aprovou. Por sua vez, segundo o artigo 69B, a linha G do Estatuto Doméstico incumbe a sedestimar adversar sobre a produção, consumo, comércio, inclusive o ambulante. Ao ser devidamente apreciado e aprovado nesse colegiado, observou-se, então, a questão regimental da proposição. O projeto de lei, 1830, tampouco viola preceitos de juridicidade e legalidade, sobretudo ao se levar em consideração que poderá inovar o ordenamento jurídico, haja vista a inexistência de lei que discipline o assunto e de proposição em tramitação que se manifeste sobre tema análogo. Quanto à legalidade, convém abrir parênteses para explicar que poderia haver colisão com a Lei Federal nº 13.979, caso estivesse ainda em vigor. O artigo 3º, págrafo 9º, desse diploma, determinou que o decreto da respectiva autoridade, abre aspas, da respectiva autoridade federativa, fecha aspas, seria o instrumento responsável pela definição de serviços públicos e atividades essenciais, de modo que incidiria vício de legalidade devido à existência de iniciativa legislativa parlamentar sobre o tema. Entretanto, uma vez que a referida lei federal perdeu vigência, ao término do estado de calamidade pública ensejado pela pandemia, não há que se falar em desrespeito à normativa federal. Por fim, convém mencionar que o projeto de lei em tela respeita expressamente o mérito administrativo otorgado ao Poder Executivo no exercício do poder de polícia administrativa. Diante do exposto, manifestamos o voto pela admissibilidade do projeto de lei nº 1.830, de 2021, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. É o voto proferido pelo deputado Roberto Negreiros, elaborado pelo deputado Roberto Negreiros. Obrigado, deputado Fábio. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco a matéria em votação. Como vota o deputado Yolando? Eu voto com o relator, presidente. Meu voto também é com o relator, cujo voto já é conhecido, de modo que o parecer da CCJ é pela admissibilidade ao projeto de lei nº 1.830, de 2021. Parecer que foi aprovado com três votos favoráveis, registrando-se duas ausências. Eu chamo o item 5 da pauta e, deputado Fábio, na medida em que eu sou um dos autores e eu vou pedir para o deputado Yolando relatar a DOC, eu passo à presidência e a vossa excelência. Está certo. Item 5, PDL 21, de 2003, de autoria da deputada Paula Belmonte, Thiago Manzoni e Jane Kleber, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao excelentíssimo senhor Ives Gandra, de Silva Martins, filho ministro, do Superior Tribunal... Tribunal Superior do Trabalho, TST. A relatoria à DOC do deputado Yolando. Obrigado, deputado Fábio. O projeto do decreto legislativo apresentado por esta comissão aqui é de autoria da deputada Paula Belmonte ao senhor Ives Gandra da Silva Martins. Ele é titular ministro do Supremo Tribunal, Superior Tribunal... Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Ele atua como advogado, analista do judiciário, procurador do trabalho e professor e professor universitário. Entre outros privilégios, funções, entre outras prestigiosas funções, a proponente assinalada o perfil conservador e religiosidade do homenageado, que é membro do numerário... que é membro numerário da presália católica Ops Dei. A proposição foi examinada em relação ao mérito pela Comissão de Assuntos Sociais, a CAIS, que aprovou o voto favorável exalado pelo relator. De acordo com o currículo fornecido pelos proponentes, o senhor Ives Gandra da Silva Martins Filho nasceu em São Paulo, circunstância que atende os requisitos previstos no inciso I, do dispositivo acima, agraciado reside no Distrito Federal há mais de quatro anos, de modo que o inciso II também é atendido. A brilhante carreira do jurista indica o cumprimento dos requisitos previstos no inciso III, pois sua atuação junto ao TST se figura como serviço de relevância nacional, cujos impactos também são sentidos pela população do Distrito Federal. Além disso, o ofício de escritor e a militância católica do agraciado exercem forte apelo sobre expressiva parcela da população, de cujas ideias conservadoras o ministro é Cristalino Porta-Voz. O notório reconhecimento público exigido pelo inciso IV demonstra-se pela exposição em redes sociais e veículos de imprensa a que está sujeito o magistrado. A necessidade de unidade moral e reputação ilibada presente no inciso V é considerada satisfação, é considerada satisfeita por presunção. O limite de quatro indicações está, enfim, já compete aqui. Em razão do exposto, manifestamos-nos pela admissibilidade do projeto Decreto Legislativo 21-2023 no âmbito dessa comissão e se aparecer seu presidente. Em discussão, eu vou me inscrever aqui para a discussão muito rápida. Eu tenho várias discordâncias frontais com o pensamento político e jurídico, portanto, vou votar contrário ao projeto de decreto legislativo. Ele fez algumas afirmações muito duras em relação à orientação sexual, sexualidade, entre tantas afirmações feitas por esse jurista que eu tenho ampla discordância em relação ao mérito dessas afirmações. não se tratam de divergências quaisquer, mas algumas que eu penso que são muito importantes, não tem a ver com a religiosidade ou com o seu trabalho à frente ou como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, até porque conheço muito pouco daquilo que ele realizou à frente como presidente, também como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mas se trata em relação àquilo que ele escreveu nos seus livros e afirmações que ele fez no último período. Algumas, claramente, diretamente homofóbicas, entre outras tantas, então, me resguardo aqui ao direito de votar contrário ao PDL. Para discutir, presidente. Em discussão ainda, o deputado Thiago. Obrigado. Presidente, eu queria só fazer uma observação, deputado Yolanda, a respeito dessa divergência do deputado Fábio, que eu acho ela muito importante. Porque aqui, há umas semanas atrás, há umas semanas, nós estávamos discutindo um outro PDL que concedia um título. E pareceu, da forma como a coisa foi conduzida, que os deputados aqui estavam meio impedidos de divergir da concessão de título. Porque, ah, isso aí é um negócio irrelevante, isso aí não tem significado nenhum, é só a concessão de um título de cidadão honorário ou benemérito, não faz diferença, todo mundo tem que votar a favor. Naquele dia, o deputado Yolanda foi um dos que levantou a voz de maneira contrária à concessão de um título de cidadão honorário. O meu voto também, naquela ocasião, foi contrário. E eu acho que é justo que, quando nós tenhamos divergências de qualquer natureza com a pessoa que vai receber o título, que nós possamos nos manifestar dessa forma como o deputado Fábio Félix está se manifestando e possa registrar o voto contrário, não tem nada de mais. Ele não é obrigado a votar a favor da concessão de um título de cidadão honorário ou benemérito a um cidadão que ele acha que não deve receber, como nós também não o somos quando nós discordarmos da pessoa que está recebendo não só a concessão do título, mas também eventual moção de louvor ou outra atitude que louve a vida dessa pessoa. Eu acho que nós, como parlamentares aqui nessa Casa, temos que ter o direito de discordar de algumas proposições. É claro que, na medida em que a proposição é para conceder um título ou uma moção a alguém em específico, coloca-nos, quando nós vamos discordar, numa posição de ter que falar pessoalmente contra alguém, exatamente como o deputado Fábio fez agora. Agora, isso faz parte. A vida é assim e, na medida em que a Câmara tem o poder barra dever de conceder esses títulos, os deputados também têm o direito, o poder e o dever de se manifestar a favor ou contra, de acordo com as suas convicções pessoais. Era só essa observação. Respeito muito, deputado Fábio, o seu posicionamento. Não preciso nem dizer que eu sou a favor da concessão do título, porque eu sou um dos proponentes. Obrigado. Nada. Só para também colaborar com a discussão, o que a gente tem problematizado muito nessa Casa é a falta de critérios, quando a gente também transforma todas as discussões de cidadão honorário numa discussão profunda, muitas vezes sem critérios. eu aqui, essa é a minha experiência e eu trouxe ela no Colégio de Líderes certa vez e a Vossa Excelência inclusive faz essa fala, imagino que também por conta disso. Eu fiz essa discussão no Colégio de Líderes e eu trouxe essa discussão nesse debate do Omar Aziz que eu acho que a gente precisa estabelecer alguns critérios também. Eu já votei muitos projetos de decreto legislativo de cidadão honorário que eu não entregaria o cidadão honorário e que eu teria alguma objeção àquele cidadão honorário. E já votei porque acho que é de alguma forma legítimo daquele parlamentar ou daquele grupo de parlamentares apresentar aquele cidadão honorário. Porque acho que a pessoa tem seus méritos e reconheço aqueles méritos. Já votei muitos, inclusive, é por isso que disse que não é por conta do seu ativismo religioso, porque já votei, acho que praticamente todos os pastores que passaram por aqui eu votei favorável, vários outros, então não é um problema votar o cidadão honorário, inclusive num critério mais plural, esse do meu ponto de vista. Eu me atenho a outras matérias, mas nesse caso, em alguns casos específicos, eu vejo que o projeto social, o projeto civilizatório que a pessoa defende é frontalmente contrário ao meu, de um nível de ativismo que eu preciso claramente me posicionar sobre aquela matéria, mesmo sabendo que aquela matéria não tem grande impacto social, no caso dos PDLs ou noções. Então, o que muitas vezes eu defendo é que a gente tenha critérios um pouco mais, acho que talvez seletivos, para que a gente não transforme todas as discussões no maior debate do Poder Legislativo, sendo que tem coisas também tão importantes para a gente debater. Então, nesse caso, a minha posição já foi expressa, não vou me aprofundar, para discutir o deputado Yolanda. Então, deputado Fábio Félix, deputado Tiago Mazzoni, aqueles que nos acompanham. Enfim, a minha fala, a fala dos deputados aqui com relação à minha manifestação contrária na posição da indicação de um senador da República, que não é aqui do Estado, que recebeu o título da dona Oralha destacada, foi contestada por mim aqui, bastante, com muita veemência, como disse o deputado Tiago Mazzoni, apresentei aqui a justificativa por que não votaria, dentro daquilo que eu avalio, que o que precisa ser apresentado para recebimento de um título de senador honorário com tanta magnitude quanto aqui do título de senador honorário da casa. Banalizar esse título é um descrédito para a própria casa, é um descrédito que a própria casa traz. Eu acho que tem pessoas que merecem receber uma honraria natural, que é merecido, mas um título de senador honorário que é a maior graduação, a maior congratulação que a gente apresenta aqui para um cidadão que contribui relevantemente para o Distrito Federal ou para o país, precisa ser bastante avaliado, não só no mérito da sua ideologia religiosa, da sua ideologia generalizada, para contextualizar, para que essa pessoa seja julgada por isso, mas sim pelos relevantes serviços prestados que ela, de fato, faz à sociedade. Não quer dizer que uma pessoa que seja da Umbanda, por exemplo, não possa receber um título de senador honorário porque ele não faz ali o trabalho religioso. Nada a ver, ele pode receber o título de senador honorário, sim, não pelo ideal religioso dele, mas sim pelo serviço prestado da sociedade naquela função religiosa que ele faz. Assim como o padre, como o pastor e como demais outras religiões ou qualquer outra posição que a pessoa ocupar. Porém, o que a gente precisa levar em consideração aqui é que a casa está sendo apresentada na indicação desse título de senador honorário. Então, as avaliações de cada um dos que são aqui apresentados no seu currículo aqui são méritos aqui, ter nascido no Distrito Federal, residir no Distrito Federal, praticar relevantes ter esse serviço social no Distrito Federal, ser pessoa de notório reconhecimento público, possuir idoneidade moral e república ilibada, republicana ilibada, e ter... Como é que é? Reputação ilibada. Reputação ilibada, para possuir idoneidade moral e reputação ilibada. São requisitos que fazem com que a pessoa receba. Se você acha que... Aqui não está falando sobre religião, sobre uma situação, está falando sobre esses itens que estão aqui e o currículo da pessoa que ela desenvolve o trabalho. Então, é importante que a gente atenha a essa indicação. Quando nós aqui formos indicar uma pessoa, olhar de fato quais são os serviços relevantes que essa pessoa presta para o Distrito Federal e não aonde ela participa, qual quadro, qual grupo, qual gênero, quais especificações que ela está. Então, eu acredito que nós estamos avançando, essa casa tem filtrado algumas indicações aqui, justamente para honrar o que, de fato, os trabalhos dos deputados aqui são feitos diariamente. Essa é a minha discussão. Encerrada a discussão, eu já apresentei os meus argumentos, todo mundo pôde discutir, vou apresentar os meus argumentos no mérito, que são muito mais no plenário, quando for posterior à discussão. Então, é em votação, como voto do deputado Tiago. Eu voto com o relator. O voto do relator, Orlando, já é conhecido, meu voto é contrário. O projeto de decreto legislativo, o parecer ao projeto de decreto legislativo foi aprovado, o decreto de decreto legislativo número 21 de 2023 foi aprovado com dois votos favoráveis e um voto contrário. Devolvo a presidência ao deputado Tiago Manzoni. Reassumo a presidência, apenas registro duas ausências na votação do PDL 21 de 2023. Eu indago se algum dos deputados ainda gostaria de fazer uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença dos membros dessa comissão, a você que nos assistiu pelo YouTube, pela TV Câmara, e assim encerro a presente reunião às 11 horas e 8 minutos do dia 12 do 9 de 2023. Deus abençoe a todos, bom trabalho.